Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre autoridade. Duas coisas. Primeiro, por que nós precisamos cuidar de criar autoridade no que nós fazemos? E segundo, como que nós podemos? Algumas opções para criar autoridade nessa época de Revolução 4.0. Vamos lá então? A faculdade, quando a gente faz a graduação, se você fez uma graduação, se você não fez também não tem importância, isso é só um exemplo que a gente vai colocar, quando a gente faz a faculdade, nós temos lá uma disciplina que se chama Metodologia do Trabalho Científico. Essa disciplina, geralmente o pessoal tem medo dela e foge dessa disciplina, mas ela é muito importante e poderia ajudar agora na hora da profissão, na hora de vender o seu produto, de vender o seu serviço, de vender sua ideia ou de vender a sua empresa mesmo para as outras pessoas. E como isso seria possível? Naquela disciplina, nós, professores de Metodologia, a gente ensina a produzir conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro, conteúdo do dia a dia, coisas que nós estamos produzindo. E a partir do que que a gente faz isso? A partir da resolução de problemas. O centro de qualquer produção é a resolução do problema. E hoje, para criar autoridade, nós podemos usar a mídia, as redes sociais com vídeos, com blogs, e nós podemos também usar os livros também, livro físico, e-book, com produção de conteúdo. Então, como nós podemos criar autoridade? Nós podemos criar autoridade produzindo conteúdos para os nossos clientes e clientes em potencial. Francis, por onde eu começo a produzir o meu conteúdo? É muito simples e muito fácil até. Para as redes sociais, para os blogs, para chamar atenção, para as pessoas sentirem o desejo de conhecer você, de conhecer sua empresa melhor, a ideia é começar a resolver pequenos problemas que são possíveis de resolver e oferecer isso em forma de conteúdo. Dá um exemplo, Francis, de como eu posso fazer isso. Olha, se você vende, por exemplo, aparelhos de ar-condicionado, você pode fazer um livreto, que pode ser digital ou físico, explicando sobre a durabilidade, como ter maior durabilidade, questões da saúde, como fazer uma manutenção barata para preservar a saúde, e você vê que no próprio conteúdo já tem serviços que o cliente pode comprar seu. Você vai trazer um esclarecimento, vai mostrar a preocupação com esse cliente, vai ajudar na durabilidade do aparelho, mas vai ter a chance, inclusive, de mostrar para o seu cliente que você tem a manutenção preventiva e que isso tem a ver com a saúde. Esse é um exemplo, mas nós podemos fazer várias produções nesse sentido. Isso serve para qualquer tipo de negócio. Se você é coach, se você é psicólogo, se você é advogado, você pode produzir conteúdos e disponibilizar para o seu cliente. Então, ao invés de fazer brindes, uma agenda para o cliente, você poderia escrever livros, livretos para o seu cliente, ajudando de alguma maneira, já dando alguma resolução de problemas que você pode, e aí ele vai ter um livreto com a sua marca, com a marca da sua empresa. Ah, Francis, mas é muito caro esse negócio de produzir livro e tal. Não é caro, você precisa aprender a fazer. Às vezes você mesmo já está cheio de conteúdos e não sabe, e aí precisa de um esclarecimento. Resumindo, produção de conteúdo para criar autoridade e você pode fazer a partir da resolução do problema seu já. Não precisa ficar inventando nada, você já tem. E eu digo que não precisa ficar inventando, porque você precisa produzir conteúdos diretamente ligados com o seu negócio. E por isso não há necessidade de ficar buscando fora do negócio. Porque o cliente tem que ver que a sua autoridade é dentro do que você faz, é dentro do que sua empresa faz. E você vai ter aí um efeito bem bacana, porque daí o cliente para de brigar por preço, porque ele consegue ver o valor que você tem, o valor que sua empresa tem, quando acessa esse material, esse conteúdo, mostrando que você entende do assunto e que você resolve já alguns problemas para ele sem custo nenhum. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aqui o seu like também no vídeo, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das dicas de negócios, de oratória e de família que a gente tem disponibilizado. Venha com a gente, deixe aqui nos comentários a sua impressão, o que você achou do vídeo, também sugira os temas aqui para a gente abordar. Tudo bem? Nos vemos por aí, lembre-se, né? Nossa hashtag, foco na ação, fé no resultado. Vamos para a ação agora, bora produzir nossos conteúdos. Nos vemos por aí e lembre-se, você é responsável por seu sucesso. Tchau! Tchau!